O Brock, se você pegar o Squirtle ou o Bulbasaur, né? Se você pegar o... E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de Trainer Canyon, esse Pokémon aqui, diferentão aqui, né? Na verdade, ele lembra muito as paradas de Game Boy, né? Mas lembrando que ele é pra Android e o download dele tá aí na descrição se vocês quiserem baixar ele, beleza? Bom, vou fazer um episódio aqui mais rapidinho, talvez, porque eu devo começar uma live hoje. E eu vou tentar fazer sem edição agora, vou mostrar pra vocês como que o jogo é, na verdade, né? Sem cortes e tudo mais. A gente conseguiu um Pikachu aqui. Pikachu vai ser bom porque a gente precisa dele no segundo ginásio. Na verdade, no terceiro ginásio, que nesse jogo, antes da gente ir no Brock, a gente vai ter que passar pelo Giovanni, né? Então, a gente vai ter que dar uma voltinha antes de chegar lá no Brock, né? Na verdade, na Mist, né? Que é o terceiro ginásio, que é os pokémons aquáticos, né? E, bom, vamos conversar aqui com ele. A gente tinha que levar um pokémon ali pra qualidade verde. Qualidade verde, eu vou mostrar até aqui pra vocês, é quando você faz esse break, se não me engano. É, esse break aqui. Você pega junto as peças que você precisa, cada peça dá em um certo treinador, você derrota ele. E aí você consegue, é uma determinada peça e você aumenta os status do seu pokémon. E muitas das vezes, é o que você precisa pra ir pra outra região. Você precisa, tipo, de ter um pokémon com uma qualidade maior e aí você tem que passar por aquilo, né? Enfim, vamos então ali no ginásio do Giovanni, né? Que deve estar pra cá. A gente tem até um presentinho aqui pra gente conseguir na esquerda aqui, né? Lembrando que hoje vai ser com menos edição, então... E lembrando aí também que se vocês quiserem que eu jogue algum jogo que vocês costumam jogar, por favor, digam aí nos comentários que eu vou poder jogar, beleza? Então é o seguinte, vamos ser levado aqui, né? Eles estão falando que a equipe Rocket tá nesse ginásio. A gente tem que capturar dois pokémons na rota 3. Eu acho que vai ser simples, né? Porque na verdade a gente já começa com umas pokébolinhas, né? Então vamos dar uma mexida aqui pra ver se a gente encontra algum pokémon. Encontramos um. Vamos tentar capturar eles. Será que a gente vai ter que entregar pra menina lá, véi? Vamos meter um teco... Nossa, velho, muito forte, cara. Muito forte. Calma aí, Wartotos. Quebrou a cara ali do pokémon, mano. Deixa eu ver se o volume já tá no talo aqui, ó. Vamos aumentar no talo. O volume tava meio baixo. Tá, a gente já viu que é meio difícil a gente conseguir capturar, tirar a vida deles. Vamos tentar jogar uma Great Ball, já que a gente já tem. Joga uma Great Ball. Mexeu uma vez, mexeu duas, mexeu três. Ficou, né? Maravilha. Temos o Sparrow. A gente tem que dar o Cat nele, né? Não sei se a gente pode dar release. E vamos ver o próximo pokémon que a gente vai capturar. Vamos dar uma esfregada aqui nesse matinho. E o que que vai dar? Marrow. Beleza, Marrow acho que a gente já pode atacar com um Bubble, né? Ela não vai morrer. Beleza, mais um. Aí a gente pode usar a Poké-Bola normal. A gente usar uns... Isso, pronto. Já tá ótimo, já. Vamos usar o Tackle. Bag. Poké-Bola. Vamos usar a Poké-Bola normal. Espero que fique, né? Poké-Bola normal. Mexeu uma. Mexeu duas. Mexeu três. Mexeu quatro. Nunca vi Poké-Bola mexer quatro vezes, mas tudo bem. E Cat. Pegamos o nosso segundo pokémon que a menina tava pedindo pra gente, né? Então vamos lá pra Rota 3. No final da Rota 3, provavelmente, ela vai pedir pra gente entregar pra ela. Não. Olha só. É só a gente entregar pra ela mesmo. Podia até ter transportado pra outro mapa, né? Mas tudo bem. Vamos, então, indo andando até lá. Aqui é Viridian, né? Lembrando. E nesse pokémon aqui, o primeiro ginásio é aqui em Viridian. Não sei porquê também, não, mas... Enfim. Bom. Capturamos o pokémon pra ela. Ajudamos a menina. E agora a gente tem que ir atrás do Pokémaniac. Que ele é um coletor de pokémons apaixonado. Ah, o que que você quer, velho? Tá, ele quer aprender a pescar? Ele quer fazer a gente aprender a pescar, será? Não sei. Eu sei que a gente tem que ser levado pra cá. Pra alguma coisa. Ih, rapaz. Pior que é pra pescar mesmo. E eu achava que a gente ia poder... Olha só que maneiro. É uma região só de pesca, velho. Pô, vou pescar aqui. Eu acho que não era pra eu pescar agora. Enfim, pera aí. Calma aí. Como é que eu cancelo isso? Ai, meu Deus. Eu pesquei alguma coisa. Eu pesquei uma bolsa de moedas. Beleza. Ok. A gente tem que falar com esse guia de pesca. E beleza. Bom. A gente já pescou, né? Na verdade. Então vamos agora atrás da... Ó. A equipe Rockets tá em todo lugar. E eles pegaram o ginásio. Eles não pegaram o ginásio. Na verdade, o Giovanni foi por mérito, foi o líder desse ginásio mesmo. Por mais que ele seja o líder da equipe Rockets, ele é um líder de ginásio de verdade, né? Mas enfim, vamos então atrás do ginásio dele. A gente tá com os pokémons maneirinhos. Opa, a gente tem que upar dois pokémons pro mais um de qualidade. A gente pode upar a Belson mesmo. Cadê? Break. Ela precisa de Geodude. Então a gente pode fazer assim, ó. Pronto. Eita, não conseguimos Geodude. Tem que dar Geodude. Geodude, conseguimos um. E agora a gente precisa de Mad Carp. Não conseguimos Mad Carp. Não conseguimos ainda. Pichu! Aí, Mad Carp. Beleza. Agora a gente pode dar o Break. E maravilha. Nossa Belson tá mais um também. Agora a gente pode completar essa missão. E finalmente... Será que agora a gente pode ir? Ah, o Professor Carvalho vai falar as vantagens. Eu não sei se é o Professor Carvalho, mas alguém vai falar as vantagens que os pokémons de lá têm, né? E maravilha, ó. Começou ali e já apareceu ali, ó. Derrote ou desafie o primeiro treinador do ginásio de Veridian. Então agora a gente vai poder finalmente entrar no ginásio de Veridian. Pra ver qual é. Caraca, olha isso! Que da hora, velho. Primeiro que o personagem do cara é o... É o... Brandon, né? Do... Do Rubi. E ele tá em cima de uns Norlocks, cara. Que da hora, mano. Muito maneiro. Bom, vamos entrar aqui. No ginásio, então. E vamos dar uma olhada, ó. Rocket Archer. Vamos batalhar contra essa Archer. O Archer, né? Um cara, na verdade. Ele tem um Centro. A gente vai mandar um Bubblezão aqui, ó. E já acabou a batalha. One Hit KO. Lembrando que a gente tem o Fast Heal. Melhor a gente usar o Fast Heal na próxima. Não sei porque que a Nidoqueen tomou um pouco de dano ali. Na real... Só conta o Poison, na verdade, né? Mas tudo bem. Não era pra ela estar tomado tanto dano assim, né? Vamos dar um Fast Healzinho aqui. Só pra gente ficar 100%. Já que a gente tem 20 por dia, né? E vamos atrás do segundo desafio da equipe Rocket. Agora é o Proton. Vamos ver se a gente vai ter... Energia pra tudo, né? Porque a gente tem uma estamina diária, né? Vamos tentar acertar um Bubble na cara desse Diglett. Pronto. Caiu já. Caiu fedendo. E agora Nidoqueen. Aqui tem vantagem. Não sei por que mais uma vez, mas... Se tem vantagem, a gente usa, né? Aí tomamos dois chutes na cara. Pronto. Derrotamos. Upou. Nosso Hortoto upou. Graças a Deus. Maravilha. E a gente conseguiu três estrelas aqui mais uma vez. Bom, vamos dar uma olhada na continuação aqui. Quantos treinadores devem ser, cara? Esse aqui é o terceiro. Eu presumo que sejam uns 10. A gente deve conseguir rapidinho, na verdade, né? Pronto. Derrotamos o Dugtrio. Um Bubble tá derrotando todo mundo. Provavelmente, se a gente tivesse com a Belson, não seria diferente. Apesar de que o Petal Dance, ele bate mais, né? Bate mais do que Bubble. Na verdade, Bubble é um ataque bem ruim, na verdade, né? De água, acho que é o pior ataque de água. Não o pior ataque, mas o que tem o dano mais baixo, né? E vamos agora... Ó, tem umas quests aqui que a gente pode pegar. A gente fez algumas coisas aqui. E, cara, a gente tá com muita estamina. Eu achava que tinha risco da nossa estamina acabar antes da gente derrotar esse ginásio. Mas nem é, mano. Bom, vamos acertar um Bubble aqui. No Dugtrio. Pronto. Será que tem outro Pokémon? Não é possível que é um outro desafio. Ah, tá. Porque não é possível que tinha um outro desafio aqui, que era a mesma dificuldade que o antigo. Não é possível, né? Bom, conseguimos derrotar ele aqui. Vamos coletar os nossos prêmios. Vamos pegar aqui o meu negócio diário aqui, né? Que são 100 cristais. A gente podia até pegar um Pokémon legal aqui depois. Vamos ver nas cápsulas ali. E gastar uns cristais, né? Então, o War Total. Vamos jogar um Bubble nele. Pronto. War Total não. O Geodude, né? War Total é o nosso. Será que esse Geodude vai ter Sturdy? Não tem nada. Só caiu morto mesmo. E maravilha. O bom é que, tipo assim, no início do jogo, a gente tem vantagem contra o Giovanni, né? E contra o Brock. Se você pegar o Squirtle ou o Bulbasaur, né? Se você pegar o Charmander, eu não sei quando que ele aprende nesse jogo Metal Claw. Se ele aprender Metal Claw, você consegue fazer alguma coisa contra eles. Se não, você também vai ter o... Nossa, cliquei no lugar errado, velho. Se não, você ainda vai ter a Bellasson, né? Porque eu acho que a gente sempre começa com essa Bellasson. Pronto. Derrotamos High Horn. Easy Peasy. Lemon Squeeze. E maravilha, ó. Conseguimos o negócio do dragão. E a gente conseguiu uma Insignia. Olha só. É dessa mina da equipe Rocket, né? Ok. Acho que a gente conseguiu a Insignia. Não sei. Enfim. Vamos tentar abrir uma cápsula aqui. A gente tem uma dessa daqui de presente. Vamos pegar uma simples, né? Que é um Rare Candy normal. Uma Pokébola que a gente conseguiu. E a gente pode pegar essa aqui de diamante, né? De cristal, na verdade. Que é de presente. A gente conseguiu uma Clefairy. Beleza. Não sei se eu quero uma Clefairy, não. Vou dar Release. Eu sou desse jeito. Eu sou desses. Será que tem algum outro lugar que a gente pode pegar Pokémons? Eu vou tentar usar essas duas vezes aqui, ó. Se bem que é 300, né? A gente vai gastar muita... Muita graminha com isso aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se tem outra forma da gente conseguir Pokémons. Além dessas cápsulas aqui. Se a gente... Uma forma da gente conseguir apenas Pokémons. A não ser pagando, né? Porque aqui a gente tem um... Um... Um Sceptile Shine, né? Um Blaziken Shine. Que é muito da hora também. E olha só que da hora esse... Esse Machamp, velho. Mas é 32 dólares. Eu não vou pagar 32 dólares, tá ligado? Vamos pegar essa cápsula aqui. E vamos tentar abrir mesmo. Abrir isso aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Conseguimos um Venomoth. Aí sim, mano. Maravilha. Vamos colocar o Venomoth então no nosso time. Vamos ver se a gente pode clicar aqui pra adicionar no nosso time. Vou colocar o Pikachu. Vou colocar o Venomoth. E eu acho que tá bom. A gente até... A gente já tem uns Pokémons que a gente precisava. E enfim... Vamos ver só o que a gente tem que fazer agora. Eu não sei se a gente pegou a Insignia já. Eu achava que a gente ia batalhar com o Giovanni. Pra conseguir as Insignias. Mas eu acho que não vamos precisar não, cara. Foi muito mais rápido do que eu pensava. Tá ligado? Vamos só ver aqui se a gente realmente ganhou a Insignia. Só pra gente confirmar. E é isso aí, guys. Conseguimos aí. Passamos do... Do... Do ginásio de Viridian. Agora a gente tinha uma quest de conseguir todas as estrelas no ginásio de Viridian. Se você não conseguiu, né? E a gente já conseguiu fazer isso, na verdade. De primeira, né? Enfim, as próximas missões são da Rota 4. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vocês... Se vocês curtiram, deixa aquele like aí pra ajudar. Beleza? E divulga com seus amigos pra ajudar o canal a crescer. Beleza? Então é isso. Valeu e falou.